Foram apreendidos mais de um milhão de reais em contrabando na BR-376, aqui em Tijucas, na região metropolitana. A carga de cigarros estava escondida em um caminhão. Vamos ver. No caminhão havia 200 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai. No começo da abordagem, o motorista disse que o compartimento de carga estava vazio. Mas ao retirar a lona, os policiais encontraram a carga ilícita. Com 46 anos de idade, o preso disse que entregaria os cigarros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A PRF encaminhou a ocorrência para a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A contagem definitiva do cigarro será feita pela Receita Federal. O crime de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão.